E aí rapaziada, hoje o vídeo vai ser diferente, hein rapaziada? Começando mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Deixa um like de vocês aí, ó. Comenta bastante aí, ó. O like de vocês são importantes, hein? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra fortalecer, hein? Já fui aluno no mercado, já. Comprei tubulinha 10 aqui, ó. Comprei dois tubão. Comprei papel de cera. Isso aqui. Pra quem tá ligado aqui, quem é das antigas, tá ligado o que é isso daqui. É, cola de madeira, tá ligado? Só derreter a cola. Arrumar um vrido, um bom. Fazer um cera bem fininho. Isso daqui é fibra, rapaziada. Aí eu vou tá fazendo os bambus aqui, ó. Vou tá fazendo um pipão aí, uns pipão, pra tá soltando isso. Será o passado, tá ligado? Será o passado, não lembra? Só que esses bambus aqui, rapaziada, é de 45, tá ligado? Aí o que eu vou fazer? Eu vou... É, emendar, tá ligado? Um bambu no outro, assim, pra ficar um pipão. Aí eu poderia, falei, bambu, bambu, tá ligado? É, talvez eu faço bambu, bambu, mas tem fibra aqui, tá ligado? Acho que eu vou fazer uma fibra, é com fibra, bambu e fibra, assim, na diagonal, tá ligado? Porque... Porque... Porque fica murcha, pipão murcha, é... Ele vai pagar pro chão, tá ligado? Sério, olha o ano passado. Bora, bora, hein? Já emendei dois palitos aqui, né? Deixa eu ver. Tá emendo aqui, já tá no tamanho certo, eu falei, ó. Falei duas pipaias aqui, pipão. Bora, bora, hein? Sério, o passado. Galera, eu vou estar fazendo essa pipa hoje. E vou preparar o serol. E nos próximos vídeos aí, rapaziada, Nos próximos vídeos aí, acompanhar aqui, eu vou estar atirando combate com o serol passado, hein? O serol passado de pipão aí. Vamos ver se nós cortamos pra menos um aí, hein? Acompanha. Felizmente, a... A linha que eu tava em Indonésia, Já tá acabando, tá ligado? Porque... Quando eu tomo relo e, às vezes, Os caras cortam a minha rabiola, A pipa cai longe, Aí cai lá dentro dos matos. Aí, quando eu puxo, Aí tora a linha. E assim eu vou perdendo, tá ligado? Mas vocês acompanham aí, sempre aí, rapaz. Tamo junto. Bora lá, rapaz, né? Já peguei a fibra aí, já aqui, ó. Já vou enrolar aqui, ó. Aqui é no olho mesmo, sem forma, tá ligado? Vou botar um aqui, ó. Fábrica aqui, ó. Ticina aqui. Vou botar a primeira parte de baixo. Acompanha aí, rapaz. Eu vou acelerar o vídeo aí, hein? Tamo junto. Galera, eu terminei a arrumação aqui da pipa aí, ó. Vou cobrir que ela é de rosa mesmo, vela. O papel tá todo enrugado, assim mesmo, rapaz. Comprei no supermercado lá, tá ligado? Só pra relembrar o tempo antigo, tá ligado? Que eu ia no mercado logo cedo de manhã. Comprar papel de seda, cola, linha. Aí eu vou cobrir assim mesmo, tá ligado? Já fiz a arrumação aí da pipa. Assim parece ser pequeno, tá ligado? Mas a pipa tá grandezinha, ó. Olha o tamanho dela. Remendei o bambu, bambu. Deixa o like aí, rapaz. Se vocês querem ver nos próximos vídeos aí, ó. Eu vou tá tirando combate com ela, hein? E acompanha aí, ó. Isso era o passado, hein? Vou cobrir ela toda assim, rapaz. Vou botar a cola no palito e cortar a companhia. Quando tem efeito aí, eu mostro pra vocês. Hora de botar a cola no palito agora. Botei um pouquinho da tampa aqui, ó. E cola. Pegar com o decon dele e arranhar nos palitos. Vou cobrar já, só botar no papel já. Basta o mesmo, rapaz. 100% artesanal. Do jeito que eu falei antigamente, tá ligado? Poderia fazer mais perfeito, tá ligado? Mas o papai tá todo engiado. Deixa eu gravar com a mão e cola com a outra é foda, hein? Deixa eu gravar no papel pra depois cortar. Mas é que é legal, rapazinho. No alto, senão, velho, hein? Nos próximos vídeos, acompanha, hein? Fazer uma rabiola e amassa nela. Rabiola e vou tirar combate aí, hein? Isso era o passado. Isso era o passado, hein? Deixa secar aqui pra cortar. Vamos lá, rapazinho. Rapazinho, eu coloquei logo duas já, hein? Terno aí e cobrei, ó. Fui duas daqui. Sem forma, hein? Depois de quantos palmos tem? Um... Dois... Três palmos e... Três. Fiz duas, tá vendo? Vou dar uma esticadinha aqui, ó. Do jeito que eu fazia antigamente. Com fogo aqui. Não pode deixar muito próximo que esquenta, hein? Estico já... Só quem fez isso aqui, tá ligado, hein? Não pode deixar muito... Não for... Tá esticando. Achei, eu tô envergando aqui do solzinho. Só quem fez isso aqui, tá ligado, hein? Isso aí é louco. Ah! Também esticadinha essa daqui. Ah, tá esticadinha. Só falta envergar isso aqui. Eu vou dar uma... A murcha também. Eu vou botar ela no fogo, ó. Não pode encostar muito, hein? Só quem fez isso aqui, tá ligado, hein? Esticar a pipa no fogo. Esticar a pipa sem verga, sozinha. Deixa um like aí, hein? Se passou no vídeo, tá tirando combate com ela. Será um passado, hein? Esticou. Acompanha. Rapaz, o vídeo foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Tamo junto. Vou dar só um spoiler aí do próximo vídeo aí, ó. Eu vou passar... Colocar a pipa no alto e voltar passando o seró, hein? Se o próximo vídeo tá tirando combate. Valeu, rapaziada. Deixa o like e tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Já tá no alto lá o pipão roda lá. Tá no alto já. Só passar o seró aqui que quer o seró. Lembra de passar com o seró com ela no alto, ó. Mas que os caras vêm em cima aqui. Bora, bora. Mas tá lá, hein? Que top, hein?